Música E fala galera, beleza? Quem tá falando é o Yuri, sejam bem-vindos a mais um videozão aí no canal E rapaziada, tamo aqui hoje com uma nova série aí de Minecraft, fechou? Tamo aí com o nosso novo mundo aqui no Mine Ainda não decidi como é que vai chamar a série, mas vocês vão ver o título do vídeo Provavelmente eu vou ter decidido até eu acabar aí de editar Então mano, vamos mostrar aqui um pouco como é que vai funcionar essa série, fechou? Basicamente vou mostrar primeiramente aqui os mods Temos um livrinho aqui na mão, a gente vai dar uma olhada Aqui tá o livro do Alex Mobis, fechou? Um mod que eu já trouxe aí durante os vídeos aí de mods que tem no canal Se você não viu, passa lá pra ver mano, que tem bastante mod legal E temos aqui vários mods, ó, como o urso Temos aqui um... uma cobra sinistra aí Temos aqui também... Pô, esse bicho aqui eu não gosto não, hein velho Dá um certo... dá um certo medinho Olha aí, mas tem vários mods aí Canguru, tem pássaro, tem tigre, tem várias coisas mano Então, a gente vai tá explorando bastante aí esse mod Também temos, rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês Um mod de minérios Que adiciona novos minérios aí pra gente poder enfrentar esses bichos, fechou? Tem uma espada... algumas espadas bem interessantes aí pra gente tá É... tentando combater de frente aí com esses bichos, fechou? Fora isso, acho que não tem mais nada O shader aqui também a gente adicionou E o minimapa ali em cima que a gente aperta aqui, ó A gente vai tá conseguindo predefinir alguns checkpoints E também localizar muito melhor aí nossa base, fechou? Mas enquanto isso, bora tá mostrando aqui como é que a gente vai fazer essa série Vamos tá pegando uma madeira também Rapaziada, esse mapa que vocês tão vendo ali em cima no minimapa, ó Ele não vai ficar assim até o final da série nem nos sonhos Vai movimentar bastante, vai ter muita construção nesse mapa aí Porque um dos focos da nossa série vai ser construção, fechou? Construção e decoração Claro que não vai ser só isso, mano Vai ter bastante PVP aí com os mobs desse mod que a gente adicionou E vai ter muita exploração também Porém, eu quero melhorar bastante essa área aqui Fazer ponte, vamos fazer casa, vamos fazer... É... lugar de amanecenamento Lugar pra nossa caverna, lugar pro nether Vai ter muita coisa bem interessante aí E eu espero que vocês curtam e acompanhem até o final dessa série Que vai ser muito massa E o tema dela, rapaziada, vai ser um tema meio medieval Se eu não conseguir achar um título pra essa série no começo desse vídeo Eu espero que vocês deixem nos comentários Com esse tema aí medieval Como é que a gente pode botar o nome da nossa série Mas antes de tudo a gente tem que começar fazendo nossos itens iniciais aqui Vamos fazer madeira Pra fazer a nossa crafting table, fechou? Aí, vamos pegar aqui agora Põe ela aqui no chão Já deixa uns gravetinhos Põe uma picaretinha na mão E bora pegar um pouquinho de pedra Pra fazer primeiramente nossos itens Tem uma vila ali, não sei se vocês já viram Se não viram agora já viram, né mano? Que a gente vai estar dando explorada dela daqui a pouquinho, velho Vamos ver quais itens tem lá A gente já tem que começar a se preocupar com o esquema de comida Eu não quero estragar nosso terreno aqui não Então vou um pouquinho pra longe Pra poder pegar essas pedras Porque esse terreno ali eu quero fazer bastante coisa Eu não vou estragar ele agora Ih, rapaziada Outra vila aqui na frente, gente Show de bola Show de bola Quer saber? Vamos lá logo Já vamos lá, velho Vamos dar uma nadadinha aqui E vamos lá ver qual que é dessa vila aí, mano Vamos nadar Porque aqui nadando é mais rápido Olha aí, rapaziada Já tem um bicho novo aqui Será que se nós matar ele dá merda? Batinha, será que ela vai me atacar? Acho que vai, hein? Vou matar ele Ah, velho Acho que é só uma tartaruguinha E eu tô... É, deixa ela viver, mano Fiquei com peso no coração Vou negar, não Porque a tartaruguinha é uma bonitinha De eu bater nela Pensei que era um bicho Bicho Vou cair aqui sem querer Pensei que tinha visto algum animal aqui Mas não vi, não Bora lá Bora invadir essa vila aqui Pra ver o que tem de bom nela, né, mano? O Shades é muito bonito, cara Olha isso Vamos lá Aqui provavelmente já vai ter alguma coisa É, tem essa fornalha aqui Eu espero que quebre Que o picarete de madeira Quebra Já é bom pra gente assar nossos minérios, mano Aqui tem coisa, hein? Será que tem baúzinho? Bora dar uma olhada, mano Aqui provavelmente tem, né? Vamos lá Não tem baú Mas tem estante, hein? Eu vou deixar essas estantes aí por enquanto Depois a gente pega elas Quando a gente for precisar Mas pelo visto não tem mais nada aqui Vamos continuar a nossa vida, então É, será que não vai ter nenhuma casa com baú, mano? Provavelmente tem, né, mano? Pelo amor Vou pegar essa caminha aqui logo A gente vai estar precisando de uma cama aí Pô, é Sai Aí, garoto Que isso, cara Pô, aqui pra cima deve ter coisa, né? Aquela casa lá 100% tem Aqui não tem nada Vamos dar uma procuradinha por aqui Essa aqui 100% Vai ter baú, cara Vamos torcer Joga energia positiva aí Pimba É, velho Tá difícil, hein? Não tem um baúzinho nessa vila Será que só na outra vai ter, mano? Tomara que lá tenha, né? Pelo menos Mas essa aqui tem que ter Pelo menos alguma coisa, cara Não é possível Não é possível, velho Vamos lá Tem village pra caramba Isso a gente já viu Opa, baú Show Pão Pão interessante Batata eu gosto E vou pegar essas mudas também, rapaziada Pra gente plantar lá em volta do nosso lugar Porque como a gente viu lá Não tem muita árvore E caso a gente for precisando Bom, já vamos ter lá Ó o filhotinho Porco aqui Olha só Se a gente precisar Já vem buscar aqui Tem bastante fênor aqui, mano Olha isso Então a gente já vai pegar um pouquinho Porque a gente não vai sentir fome tão cedo com isso aqui, né? Vai dar pra fazer bastante Bom, mano Vambora lá Pega feno Pega feno Isso já é bom pra decorar a ação também Como o nosso tema é medieval Dá pra fazer bastante coisa com esse feno daqui, né? Dá pra decorar muito bem Mas isso aí é só mais pra frente Vamos Tá acabando de pegar aqui Show, show, show Já tá ficando de noite A gente tem que ficar esperto com isso também Opa, mais um aqui Não pode se deixar pra lá de trás Nessa casinha aqui não vai ter nada Eu tenho experiência própria disso Vamos ver nessa aqui Só uma vila de dormir, né, mano? Então bora meter o pé dessa vila Antes de tudo isso Vamos dormir Aqui no meio do nada mesmo Não dá nada não O bora entrar ali vai proteger a gente Pronto Acordamos Já quebra aqui E já bora meter o pé Deixa eu limpar esse inventário aqui Que tá feio, hein? Deixa o pão E deixa a picareta Fechou? A picareta de madeira Gasta muito rápido, cara Que isso Bora lá que a gente tem que atravessar Eu tenho que atravessar esse rio de novo Então bora lá, hein? Não tem que fazer bastante ponte aqui, mano Pra não ficar Ter que atravessar esse bagulho toda hora Já atravessamos aqui Fechou O que é isso, moleque? Oi, meu chapa Passa fora Meu Deus do céu, bagulho Passa fora Passa fora O La Costa tá vindo, filho Ih, caralho Bora, bora Ixi Chamou o MD Chef Pra salvar a gente Rei La Costa Nossa, piada Que humor de baixo nível, hein? Mas bora lá Bora atravessar esse riozinho Bora pra aquela outra vila Tem igreja lá, hein? É um avanço Aqui vai ter vários baús, mano Fé Aquela outra foi deprimente, mano Deprimente mesmo Pula aqui Hum, essa aqui vai ter baú, ó De cara Confia Confia Bora lá, bora lá Pô, tem baú, mano Tem Gente, vamos dar licença aqui Obrigado Bastante pão Interessante Pega uma calça aqui de couro Ué, não é aqui não Aqui perto Vou pegar tudo Ah, é assim O animalzinho, hein? Show Beleza Essa aqui já fomos Então vamos pra essa próxima aqui Essa aqui eu acho que não vai ter nada não Como eu havia previsto Não tem nada Aqui na igreja tem Poção Sai fora Já pega aqui também Que aqui nós vamos precisar bastante Vamos fazer bastante poção Pra enfrentar esses monstros Opa Mais batata, mano Caraca Batata a gente vai ter muita Ferreira Ferreira ali Ferreira é bom Ferreira é interessante Vamos lá, logo Já vamos lá Ó, vaquinho aqui também Pra gente fazer nosso curralzinho Mais pra frente Vamos pegar essas fornalhas aqui logo Porque eu não tô com tanta paciência Pra ficar craftando, não Eu já vou roubar até umas pedrinhas Dessa casa aqui Pra fazer nossa picareta, hein, mano Eu sinto muito Porque essa picareta de pedra Não dá, não Já vamos pegar aqui o baú Logo Ô, rapaziada Já vamos ter o cavalo Portal do Nether já tá pronto Pão E maçã Maçã pra domesticar o cavalo Cavalo é com trigo Já ia esquecendo Mas dá pra recuperar a vida do cavalo Então tá tudo certo Tudo em casa Ah, bora continuar explorando Que essa vila aqui já promete, hein Vamos já Equipar nossas coisinhas aqui Já estamos Mais protegidos, mano Vambora Primeiro episódio de exploração Eu falei que ia ter mais construção E já estamos explorando logo no primeiro Mas no próximo A gente já vai vir forte aí Pra construir nossa casa E aí, irmãozão O que é que você tá É, aí não vai dar certo pra gente, não Aqui enfraqueceu amizade, hein, vila Mas bora lá É, aqui também não tem nada Próximo episódio Eu vou ter os materiais aí Provavelmente pra construir nossa casa Eu vou dar uma Jogadinha off aí Durante Quando tiver um tempo livre aí Eu vou tentar minerar bastante Vou tentar pegar bastante madeira E bastante pedra Porque nossa Medieval é bastante isso, né, mano Então a gente vai Tá dando uma olhada E trabalhar um pouco Em off Fechou? Ah, eu ia matar ovelha Mas lembra que eu já tenho cama Você livrou ainda uma ovelha Pô, isso aqui é bom pra mim, hein Você me desculpa aí, viu Pera aí, tio Você me desculpa aí, moço Mas você ficou sem profissão, né Bom, é assim que muito Então você vai ficar Ah, isso é em profissão mesmo E eu não tô nem Vamos só pegar esse negocinho aqui Já vamos voltar pra nossa base Peraí, era pra que lado? Era pra cá Bora Ó o senhor Senhor golem aí E aí, irmão Tá tudo certo? E se olha aí, truta Suspeito Suspeito Chama a polícia Aqui tem plantação também Caso a gente queira Mas eu não quero não, né, mano Vamos fazer a nossa Mais pra frente A gente tem bastante pão aí Não vai precisar disso tão cedo Vamos baixar aqui logo E já vamos atravessar nadando Ó o povo aí, mano Vou dar oi pro povo Vou precisar dessa tinta Mais pra frente, hein, doidão Você fica esperto Cadê a nossa crafting table? Tá aqui pra cima Aqui, ó Bichando aqui, ó Bora Hum, vai fazer baú, hein Mas mano Acho que o episódio de hoje Vai ficando por aqui Já vamos botar nossas fornalhas Fornalhas Isso aqui não vou botar por enquanto Não, deixa eu ver mais O que a gente tem Consigo no céu Obsidian Várias coisinhas aí Bacana Vamos fazer aqui nossos trigos E vamos fazer nossos pão já Vamos fazer nossos pão nesse episódio Bota aqui Bota aqui Bota aqui Meu amigo Um packzão de pão Já vai dar pra ter comida Pra muito tempo aí Mas mano, é isso O vídeo não vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de apoiar a série com likezão Compartilhar com os amigos também Pra vocês apoiarem aí Pra gente ter mais feedback aí De vocês, fechou? E também ativa as notificações aí E se inscreve no canal, fechou? Próximo episódio a gente vai estar Com a nossa casa Então espero que vocês Curtam bastante Pra ter esse episódio Quanto antes, fechou? E vem muita coisa nova por aí Vi muitas ideias No Instagram, mano Achei bastante ideias De construção no Instagram Então vou estar trazendo Bastante aí Ideias no Instagram Pro vídeo, fechou? E quando eu for trazer Eu mostro aí o print E o perfil De quem eu tirei a ideia Pra vocês estarem Dando uma olhada Por lá também, fechou? Então é isso O vídeo não vai ficar por aqui Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!